Olá legal amigos, resultado aqui na concurso 5177, 22 de janeiro de 2020, a quina que acumulou 22 de janeiro de 2020, sorteio realizado em espaço loterias caixa em São Paulo, as dezenas 33, 37, 46, 74, 77, a estimativa de prêmio do próximo concurso, 23 de janeiro de 2020, 3 milhões e 300 mil, o acumulado para o próximo concurso, 2 milhões e 356 mil, 315 reais e 13 centavos, o acumulado para o sorteio especial de São João, 75 milhões e 224 mil, 477, 79 centavos, a premiação, a quina acumulou, a quadra, 79 após, vão receber o prêmio de 6 mil, 157 reais e 13 centavos, o terno, 5 mil, 173 pessoas, vão receber o prêmio de 141 reais e 39 centavos, já o duque, paga o total de 3 reais e 30, for o total de 121 mil, 870, a arrecadação total da quina, 8 milhões e 436 mil, 548 reais, o resultado da quina para você quem é uma quina, a quina que acumulou, concurso 51, 77, 22 de janeiro de 2020, 33, 37, 46, 74 e 77, até o próximo vídeo, aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel.